Temos protocolos assinados com mais de uma centena de instituições de saúde e educação. O corpo do Centro é de excelência com grande qualificação académica e experiência profissional. Possuímos no país o melhor centro de recursos educativos da especialidade. Os nossos cursos possuem reconhecimento internacional. Os cursos, com duração de 4 anos, assentam numa forte componente prática logo a partir do primeiro ano. Além das licenciaturas, a escola assegura ainda cursos de pós-graduação e mestrados. Os nossos cursos têm as mais altas taxas de empregabilidade. Foi a minha preferência e a minha eleição. Muito pelo nome que tem e que continua a ter, pela qualidade dos seus docentes e das suas instalações. Apercebi-me realmente da sua qualidade, da possibilidade de termos estágios curriculares recorrentes ao longo do curso. A fisioterapia aqui é fundamental porque eles são expostos a um esforço enorme, diário. Bom, já agora, em nome dos bailarinhos do Achas que Sabes Dançar, agradeço a presença do César Gonçalves, que nos acompanha com a excelência de formação da Escola Superior de Saúde do Alcoitão. Obrigado.